Fala galera, beleza? Aqui é o Big e seja bem vindo ao Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos para mais um comparativo e desta vez, Doge Mix vs Blubo S1, então bora ir para o vídeo. Do lado esquerdo temos o Doge Mix e do lado direito temos o Blubo S1, ambos rodando o Android 7.0. A única coisa em comum nessas telas de ambas as paredes é o tamanho delas, ambas são de 5.5 polegadas. O Doge Mix possui uma resolução de 720p usando a tecnologia AMOLED e protegida pela Gorilla Glass 5 em um DPI total de 267. Enquanto o Blubo S1 possui uma resolução de 1080 usando a tecnologia IPS e protegida pela Gorilla Glass 4 em um DPI total de 401. O processador dos dois é idêntico, é o Helio P25 de 8 núcleos. Ele tem 4 núcleos de 2.5 gigantes para telhas pesadas e 4 núcleos de 1.6 para telhas mais leves e deixar o celular em stand-by. A GPU é a Amare T880. A câmera traseira do Doge Mix é fabricada pela Samsung e possui 13 megapixels com uma auxiliar de 8. Ela grava em 4K, enquanto a frontal é da Galaxy Core e possui 5 megapixels apenas. Já o Blubo S1 usa uma câmera da Sony e possui 16 megapixels com uma auxiliar de 3. E vai lembrar que esses 16 são interpolados. Esse sensor fisicamente tem 13 megapixels, mas ele possui um software que aumenta de para 16. A frontal é fabricada pela própria Blubo e tem um sensor de 5 megapixels. E vai lembrar que a traseira dele grava 1080p, 30 fps. O Doge Mix possui versões em 4GB ou 6GB de RAM rodando em 1600MHz do tipo DDR4. Possui uma memória interna de 64GB expansível até 128. Enquanto o Blubo S1 possui 4GB numa frequência de 1600MHz do tipo DDR4. Uma memória interna de 64GB expansível até 256GB. Falando em expansão, em ambos os aparelhos tem o sistema da Baia Híbrida. E o que raios é uma Baia Híbrida? Bem, a Baia tem dois slots. E nesses dois slots cabem ou dois chips ou um chip e um cartão SD para expandir a memória. Então você vai ter que fazer a escolha se você comprar um celular. Ou você usa dois chips ou você usa um chip e expandir a memória do celular. Ambos possuem o Bluetooth 4.0. Possuem Wi-Fi APGN, a diferença que o Doge Mix possui 5GHz. Possuem GPS e AGPS GLONASS. 4G que funciona no Brasil. E o Doge Mix usa micro USB 2.0 para carga e transferência de dados. Enquanto o Blubo S1 usa Type-C para carga e transferência de dados. Na parte de sensores eles são quase iguais. Possuem o biométrico, proximidade, giroscópio, acelerômetro, sensor de luz. Só que o Doge Mix possui a bússola, enquanto o Blubo S1 não possui. Falando na bateria dos dois. O Doge Mix possui uma capacidade total de 3.380 mAh fabricada pela própria Doge. Com uma entrada de energia de 5V 2A, possui quick charger e a bateria não é removível. Já o Blubo S1 possui uma capacidade de 3.500 mAh fabricada pela própria Blubo. Com uma entrada de energia de 5V 2A, possui quick charger e a bateria não é removível. Na questão de design, ambos possuem botões virtuais. O Doge Mix possui corpo em vidro e metal e o Blubo S1 também em vidro e metal. AutoFund na parte de baixo em ambos os casos. O Doge Mix está disponível nas cores azul e preto. E o Blubo S1, preto e branco. O Doge Mix pesa 193g. E o Blubo 175g. Chegamos a uma das partes mais importantes, que é o valor e o custo benefício. Bem, vamos lá. O Doge Mix está saindo por 611 reais na versão de 6GB. Que está aqui na descrição, mas na descrição está de 4GB também, se você não se importar com o RAM. Ele está saindo por 611 nessa versão de 6. E a nota de custo benefício dele é de 136,62. E como eu chego nessa nota? Bem, eu pego a pontuação do AnTuTu e divido pelo valor do aparelho. Então, chego nessa nota. Já o Blubo S1 está saindo por 520 reais. E a nota de custo benefício é de 153,84. E vale lembrar, tem link do Blubo na descrição também, para vocês darem uma olhada. E vamos aos prós e contras agora. Bem, o Doge Mix ficou com os prós da câmera, que é superior ao do Blubo S1. A auxiliada também dá uma ajuda no esquisito. A entrada de fone, coisa que o Blubo S1 não tem. Então, se você compara, fique ciente que ele não tem entrada de fone P2. Você vai ter que usar o adaptador Type-C para P2, caso você tenha um fone P2 e queira usar nele. E os 6GB de RAM, que pela diferença de valor não está tão uma mais assim, então valeria apenas. Os contras dele ficaram na tela de 720p, na micro USB 2.0 e no custo benefício, que ele perdeu ligeiramente. Mas eu achei relevante colocar aqui. O neutro ficou na gravação em 4K, que eu vi que tem muita gente que não liga para isso, então eu resolvi deixar nos neutros. E o Blubo S1 ficou com a tela 1080p, coisa que o Doge Mix não tem. Mesmo sendo AMOLED, mas 1080p é 1080p. Type-C, custo benefício e o control ficou realmente na entrada de fone. E eu volto a repetir. O Blubo S1 não possui entrada de fone de ouvido P2, tanto que na caixa dele, devia um adaptador Type-C, que é a entrada de energia e dados, para P2. Ou seja, você vai ter que usar esse adaptador para ouvir suas músicas com fone P2, ok? O link dos dois está aqui na descrição e me responde aí. Qual você compraria? Responde aqui no card ou nos comentários. Então foi isso, se você gostou do comparativo do Doge Mix vs Blubo S1, deixa aquele like. Se não é inscrito, se inscreve. Valeu, falou e até a próxima.